Alô amigos, eu quero deixar mais um louvor que Deus me deu, tem o título Toque da Capa A todos aqueles que tem um ministério sabem o quanto é difícil, quantas palavras negativas vêm, quantas pedras no caminho As pessoas falam, colocam a barreira, mas esquece que Deus é que te leva na mão Então esse louvor fala disso, mais ou menos assim Viu iniciando o seu ministério Não acreditou que você fosse conseguir Acharam que você parava logo no começo E não suportaria pagar o justo preço E na primeira prova iria desistir E ao invés do teu sucesso, esperarão fracasso E não virão que Deus te levava nos braços Pra nenhuma pedra te fazer cair Você conhece a multiplicação Só dois peixes sem pães Nas mãos de alguém ali surgiu Então, se o que tens é pouco, vai multiplicar Se nas mãos de Cristo você colocar Vai alimentar bem mais de cinco mil Deus Deus, com uma pedra pequena Carro, com uma guerra, com uma gota d'água Ele inunda a terra Faz prisão abrir ao sul de um louvor Deus Deus, usa um só homem e faz mata mil Com o toque da capa Com o toque da capa Com o toque da capa ele abre o rio Pega o escravo e faz governador Deus Deus, com uma pedra pequena Carro, com uma guerra, com uma gota d'água Ele inunda a terra Faz prisão abrir ao sul de um louvor Deus, usa um só homem e faz mata mil Com o toque da capa ele abre o rio Pega o escravo e faz governador Valeu pessoal, é isso aí É isso que Deus faz Tira da escravidão e faz governador Valeu Deixe seu like aí, faça um comentário Compartilhe esse vídeo, se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia, tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado